Nossa senhora, piercing shot mano, piercing shot no meio da teta da escra... Fala ai pessoal, beleza? Aqui é o de extrair mais um vídeo pra vocês galera. Dessa vez aqui vamo com o Point Blink, cara, vamo com o Point Blink. Dessa vez aqui tamo em busca do nosso Link Shot. Tem um nigga aqui ó. Morre nigga. Morre nigga. Morre nigga. Mais nigga, mais nigga. Tem uns aqui nigga. Ai cara, me matou. Então galera, tamo aqui no Point Blink. No mapa Point Blink. No modo Snipe. Em busca do nosso Tricky Shot maldito. Que a gente nunca acha essa desgraça. Galera, primeiramente cara, mudei de nick. Meu nick não é mais Joshua, cara. Meu nick é um real de pão mano. Joshua, por que você colocou seu nick em um real de pão mano? É só na zoeira né cara. Porque a zoeira não pode parar. Então meu nick agora é um real de pão mano. Mas eu vou mudar depois. Foi só pra zoar mesmo com o clã e tal. Ah mano, que isso velho. Por que você faz comigo? Por que você me mata mano? Então galera, passei uns dias sem gravar Point Blink. E qualquer outro jogo. Porque tipo, o meu PC tava muito lagado velho. E o Point Blink tava dando muito DC mano. Então tava foda de jogar. E agora tá dando um lagzinho aqui ó. Vocês viram, não sei se vocês viram aí. Mas acabou de dar um lag maroto, mas... Nossa Senhora! Percent Shot mano. Percent Shot no meio da teta da Scar. Tem outro ali ó. Tomar na teta hein. Vai tomar na teta. Opa, já vamos que vamos cara. Vamos que vamos. Vamos primeiro melhorar o nosso frag. Como nós sempre fazemos. Vamos. Ai caramba. Primeiro a gente melhora o nosso frag. Depois a gente vai em busca do nosso Frank Shot. Calma aí. Opa. Mini Axe. Nossa, passou muito perto desse Mini Axe mano. Passou muito perto. O cara quer matar meu amigo na faca. Calma aí. Ai, acabei moreno. Cara, acabei morando. Mas vamos que vamos cara. Vamos que vamos. Tava com saudade de gravar Point Blink mano. Na moral. Dá saudade cara. Dá muita saudade. Nossa, tem muito cara aqui. Vou ver se eu mato um com Mini Axe. Se liga. Se liga. Oh. Não, cara. Não foi dessa vez. Espera aí. Tem um aqui. Nossa. Muito cara. Fui tecado. Fui tecado. Me ajudem, clã. Me ajudem. Tem Niga aqui ó. Cadê o Niga? Nossa senhora. Um tiro no meio da beisa mano. No meio da beisa velho. Vamos que vamos cara. Tô jogando com Mini Axe agora. Dando kick com Mini Axe cara. Que o Mini Axe é muita emoção. Vocês sabem que eu cago muito de Mini Axe. Já vou tacar um aqui ó. Vou cagar já ó. Nossa. Passou mais ou menos. Tem um Brody aqui já. Nossa. Tá muito lagado meu jogo mano. Matei mais um. Ai. Morri de costa. 6 barra 5. Um frag mais ou menos bom. Tô jogando com a galerinha aqui do meu clã da zoeira. E galera. Não cara. Meu clã não tá recrutando pra quem quiser entrar. Porque esse clã é mais dos amigos mesmo. Da zoeira. E nossa senhora mano. Ah mano. Tá de breaks mesmo. Tá de breaks comigo Larissa. Tá de breaks. Vamos que vamos. 6 barra 6. Eu acho que dá pra gente começar a tentar nosso trick. Fazer o trickshot velho. Vamos tentar velho. Vamos tentar mano. Vamos ver que dá mano. Espero estar num bom dia. Tem um nigga ali já ó. Ai caramba. Opa. 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 Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos cara. Falta 5 minutos. 40 kill pra cada um. Com empatado. 40 a 40. E já. Vamos que vamos. Vai tacar sempre um mini axe ali. Ver se a gente pega alguém na cagada. Mas não pegou ninguém. Já vamos no rush aqui ó. Pegamos. Ah vou morrer. Vou morrer. Ai meu deus. Me ajude senhor. Nossa. Peguei uma. Mano. Me desce costa mano. Na moral. Vamos que vamos clã. Então galera. Eu acho que a partir de hoje cara. Vai ter vídeo todo dia no canal. Eu espero que sim cara. Que eu grave. Vídeos diários no canal. Pra. Que é sempre bom né véi. Tipo eu gosto de gravar e vocês. Gostam de assistir. Eu acho que pelo menos gosto de assistir velho. Então. É. Espero que eu consiga gravar vídeos diários. Que eu gosto pra caramba. Mas. Vamos que vamos. Peguei ninguém aqui. Meu deus velho. Tá foda mano. Toma na teta aí sua facota do caramba. Tô muito ruim mano. Tô muito ruim mano. Tô muito ruim mano. Tô muito ruim. Tem que pegar umas aulas com o meu amigo Thor velho. O Thor por favor me ajude Thor. Thor me ajude. Vamo que vamo. Tem mais um. Oh que nega ali. Vamo pegar esse nega aqui. É trick shot mano. A gente tem que conseguir terminar essa série maldita velho. Ah essa máscara aí mano. Ah. Psicadar realmente na máscara hein velho. Sacanar isso aí. Cadê os caras mano. Cadê você. Me dá a cara nega. Meu deus mano. Uh. Nah. Pegou ninguém. Chegou nem perto. Vamos carregar nosso C-Tech. Tá acabando. Tá acabando o bagulho mano. Já. Opa. 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 Na teta. Mais um aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. Acabou a bala. Carrega. Tem cara aqui ó. Eu vou pular aqui ó. Já vou. Ah. Por que que eu não atirei mano. Não sei por que que eu não atirei. Levando tudo e invadindo. Cara eu invado mesmo a base dos nega mano. Eu invado mesmo a base dos nega. E vamo que vamo. Falou 3 minutos pra acabar. 60 kills. A 70 pra gente. Tamo ganhando. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Tá. Vamo ver se a gente pega alguém aqui no mini axe. Iá. Pegou ninguém. Ah. Passa sim cara. O cara pegou um headshot do meu lado aqui mano. Toma. Vem na faca não tio. Calma aí que não é bem assim não. Você vai me matar na faca. Bata mais um aqui. Bata mais um aqui. Meu Deus. Tô sem bala velho. Calma. Calma. Clã. Trif shot agora. Ui. Meu Deus. Passou perto hein. Batei mais um aqui. Mais um. Nossa senhora. Quase. Quase. Um ou dois minutos pra cabrar. Falta dormindo pra cabrar. Pra cabrar mesmo cara. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Iá. Ah. Passou muito longe. Tem um nigga aqui. Que bala foi essa que eu dei mano. Vamo virar aqui ó. Vamo matar esse brody aqui ó. E aí mano. Eu atirei o round dele. Vou virar pra ele não respeitar a polícia. Já vamo. Meu. Meu Deus. Meu Deus. Vocês não viram isso cara. E aí brody. Nossa velho. Não foi minha intenção matar você na faca mano. Olha. Na pepeca. Na pepeca. Pera aí. Deixa eu passar aqui mano. Pera aí negada. 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 Ah. Maldita. Maldita. Um minuto pra acabar. 10 kills. Vamo que vamo cara. Nossa senhora. 17 barra 13. Estou lagado mano. Estou lagado. Essa é minha desculpa. por esse meu frag lixo mano. Vamo lá. Os cara tipo. Deixa os cara sair da base mano. Tá foda. Nossa senhora. Sai da base seu nega mano. Os nega não saem da base mano. É sacanagem. Vamo lá. Vamo lá. Vamo aqui. Tá acabando o bagulho todo. Vamo ver se vai pegar alguém aqui ó. Nossa. Não pegou. Tem mais um nega aqui. É agora cara. Uh. Meu deus mano. Eu não atirei velho. Meu deus. Então é isso galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo cara. É mais um vídeo mesmo de avisos. Porque eu to fazendo um vídeo. Troquei de nick também. O nick mais lindo que vocês já viram. Um real de palmetto depois de Blank cara. Depois eu vou mudar essa merda. Só pra zoeira mesmo. Então é isso galera. Eu acho que agora eu vou voltar com os vídeos diários no canal. Porque eu tava com esse problema aí. De DC. De lag no PC. Agora eu formatei tudo. Instalei tudo de novo. Então é isso. Valeu. Falou. Um abraço. Até o próximo vídeo. E fui.